Estamos aqui com o treinador aqui do time do Bar Brasília, Moacir, que hoje tá fazendo aniversário. Moacir, parabéns pra você, que essa data é repita por vários anos. Nós estamos aí, certo? Mas 40 anos tá ótimo demais, que eu vou te falar, né? Faz viver nesse mundo nosso não. E falando do futebol, meu amigo Moacir, o time de vocês tá melhor, quem não tem de falar a realidade. Teve a oportunidade de fazer um gol, que o gobó serviu de garçom para o nosso cinco batata, mas o futebol é que é detalhe, aconteceu que ele bateu mal, e quem não faz, toma. E, infelizmente, o Dirceu deu um chute tão forte, que o garro pequenininho nem subiu, só escorou com a cabeça, mas foi tão forte que ela foi violenta no canto. Então, o futebol é assim, Moacir, quem não faz, toma. E o que você vai fazer agora, no segundo tempo, que a sua equipe agora tem de vencer ou empatar para ir para os pés. Fala aí, o canal do esporte, meu amigo Moacir, o universo dentro do dia. Bom dia, pessoal do canal do esporte. Um jogo bem disputado, tivemos chance de sair na frente com um gol que, que nem os outros, qualquer um fazia. Então, um gol daqui não pode perder, quem não faz, leva. Acabou nós levando o gol aí, num cruzamento do Dirceu. O galo só escorou, não pode deixar o galo sozinho, sabe que ele é bom jogador. Mas, não, eu vou voltar para o segundo tempo, vou fazer uma mudação, vou pôr o Max na frente lá junto com o Batata, vai sair o Reinaldo, e vamos em busca do empate, se Deus quiser, nós vamos empater esse trem e virar o jogo ainda. Falou, Moacir. Parabéns, está aí o aniversário do dia. Moacir, chegou aqui o Henrique. Então, hoje é isso aí, galera. Um abraço e fica com Deus.